Num sorteio para o Maçambola 2022, realizado na última terça-feira, na sede da Federação Moçambicana de Futebol, ditou dois grandes jogos para a primeira jornada, prova que inicia a sede de maio. Numa das partidas eletrizantes, a Associação Black Bulls, campeã nacional, recebe no campo de Chumeni o terceiro classificado da temporada passada, a União Desportiva do Sungo, sendo que outro jogo desta jornada coloca frente a frente os ferroviários de Maputo e da Beira, no estádio da Machava. O outro dos piques não menos importantes da ronda inaugural, Real Zarcia e Nakala, na qual o ferroviário local telá para frente o homónimo de Nampula, destacando-se igualmente a deslocação do Costa do Sol à província de Nambani, para medir forças com a Associação Desportiva de Vilanculo. Ainda para a primeira jornada, o sorteio decidiu que a Liga Desportiva de Maputo vai jogar no seu campo com o Majed de Mokuba, defrontando-se também o ferroviário de Lixinga e o comado de Shinavani, equipa que, até o momento, está relativamente atrasada na sua preparação devido a problemas administrativos. Na jornada seguinte, o destaque veio para a partida entre as duas equipas que irão disputar a Supertaça, Mários Esteves Coluna, o campeão e vice-campeão da temporada transata, Black Bulls e o ferroviário da Beira, respectivamente, que se defrontam no Caldeirão com o objetivo de chegar ao fim, em primeiro lugar. Por seu turno, o ferroviário de Nampula, orientado pelo português Nelson Santos, jogará no reduto do homónimo de Nakala, naquele que também é conhecido como Derby da capital do Norte. Noutros dois jogos, a Liga Desportiva de Maputo recebe uma Jets de Cuba, enquanto que o clube em combate visita o ferroviário de Lixinga. Acrescenta-se que o Massambola 2022 foi reduzido de 14 para 12 equipas, devido a problemas financeiros da Liga Moçambicana, situação agravada com a paragem da atividade desportiva causada pela pandemia da Covid-19.